Pronto! Vamos embora agora que agora vai. Já fiz todos os testes que eu queria, já que eu não uso melhoras e infelizmente minha conexão é uma bosta. Se por acaso eu fizer uma alteração, essa alteração não vai me ajudar. Então vou ficar com o ping 80 por enquanto, é o jeito, por ela essa noite. E essa noite o objetivo vai ser chegar em Grand Mestre ou voltar pro diamante. Um dos dois eu vou fazer nessa live. Então fica no aguardo aí. Ou a live pode demorar tipo 40 minutos ou vai demorar 4 horas. Se bem que pra chegar no 4K é muito difícil galera. É complicadíssimo. Exige muito dedo. Deixa eu ver aqui meu amiguinho aqui como é que ele anda. Ele tá em 3300. Tá indo bem, indo bem. Tá recuperando os pontos que perdeu. É, o bicho tá recuperando os pontos. Teste, testando, testando pra ver a live stream como vai. Teste, testando, testando pra ver a live stream como vai. Qualquer problema diz pro pai. Esse pé de ouro nem jogou a porra da temporada. E aí, pra vocês. O que vocês estão achando aí da minha temporada? E eu pensando, não, eu não vou jogar muito em Roadhog não. Mas já vai 3 horas já de Roadhog. Diva tá aí. Bora! Começou! Bem-vindos a Hollywood. O Molin está do outro lado. Prepare-se para se defender. Ping de 84, cara. Isso é ruim. É, ruim pacas! É, ruim pacas! Eu jogo pra ganhar! Eu jogo pra ganhar! Olha o ping. Ping 80, cara. Que merda! Ai, meu pai do céu! Ah, desceu! Boa! Os adversários atacaram em 30 segundos. Eita, um amigo meu logo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fico piruando olhando o rank da galera, tá ligado? Mas, rapaz! O bicho não caiu em diamante. O bicho tá só de coisa com câncer. Eu sou um fantasma! Cadê eu? Dois, um. Esses adversários estão atacando. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Agora que eu vi, eu já pôo aqui, ó. Agora que eu vi, eu já pôo aqui, ó. Merda! Vamos! Ai, que irritante! Juntem-se a mim! Só! Eu vou ter que desligar você! Objetivo, perdi. Detenha a carga. A Brouca, venci aqui! Venha ao minha posição. Volte pro combate. Minha habilidade suprema está carrega-a-o! Eu preciso de cura. Niem de habilidade suprema está carregando. O truck tá carregando. Aqui está combinado. Eu vou te matar! Eu vou matar! Eu vou matar! Eu preciso de uma ajuda! Eu preciso de uma ajuda! Minha habilidade suprema está pronta! Vamos, Viu! Vamos! Não se preocupem, amigos! Eu serei o seu estudo! Nukao! Eu vou matar! Eu vou matar! Vou botar uma coisa! Eu vou matar! Eu vou matar! Eu vou... ...que não vou matar! Eu vou matar! Eu vou matar! Enfim! Minha habilidade suprema está levando! Não! Pronto para iniciar a sequência de autodestruição! Provisores ligados! Pode prever só a Nub! Marca a arte! Vai, desculpa! Eu preciso de cura! Aflito de defesa! Ativado! Transferindo potência! Produção transportada! Preciso de cura! Sistema operacional restaurado! É hora de aumentar o impacto! Meu supremo está pronto! Ai, isso linda demais pra morrer! Minha habilidade suprema está carregando! Minha habilidade suprema está contando! Minha habilidade suprema está perdida! Minha habilidade suprema está de novo! Minha habilidade suprema estáổ seик. Minha habilidade suprema! Obrigada, foi só uma. Você vai ficar bem. Pode promissá-lo. Todos os sistemas chegados. Desculam. Que lavado. Obrigada. O cara ficou sozinho da carga velho, que que é isso? Solta a batida! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Viajando para as indústrias Volskaya. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. Meu Deus do céu. Música e o seu herói. Lá não tem que ir. Não tem que ir. E o seu herói é a sua. Comprir o seu herói. Esse filho da puta manja de Heiha. Pelo amor de deus. Vamos lá. Agora você está no ápice da sua performance. Não vou abusar da minha estadia. Ainda devo estar na lista de procurados E sem lúcio Vê que coisa linda Os adversários atacarão em 30 segundos Sistema de armas preparado 5,4,3,2,1 Vocês falem de brigarem no chat Senão eu vou cancelar a porra da live stream Se vocês não pararem Olha o mundo está Onde é que ele está Animal de teta Certo Ok Necessidade de ataque Estou curada Eu não tenho que desligar você Eu não tenho que desligar você Eu não tenho que desligar você Valeu 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 Eu morri Mas o bagulho foi louco agora Eu morri Mas ai consegui fazer um combo do Kai Vai Eu preciso de cura. Faltam 60 minutos. Isso vai durar. Professores ligados. É hora de almoçar a casa. O que é isso? Vamos pessoal, a gente consegue o objetivo Esse cara é foda, velho Conseguiram morrer na praia, nadaram pra caralho O que é isso? 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 Obrigada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode pra nerd falar nob Meu Deus, o time tá muito ruim, velho. Troca a porra de soldado, velho. Bando de animal, velho. Selecione o seu herói. Eu sou o apocalipse de um homem só. É ouro. O ataque começa em 30 segundos. Vamos provar nosso valor em batalha. Fala tua. Tentei não morrer, tá? Cinco, quatro, três, dois, um. Começando seu ataque. Capture o objetivo A. Avento com a paz. Avento com a paz. Avento com a paz. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Os caras erram. Os caras conseguem ressuscitar. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. O bagulho fica louco aqui, velho. Jogar com sombra só para vocês verem. Não adianta muito não, tá ligado? Eu quero é ganhar. Ah não, velho, de novo. Deixa eu pegar a hippie então, vai. Engraçado, esse carinha aqui, ele tá jogando de hippie, ele tá jogando de Roadhog, aí ele pega Roadhog, ele pegou hippie, eu peguei Roadhog, agora ele pegou Road e eu vou pegar hippie. Tipo, eu tô mostrando pra ele, dando aula pra ele de como é que se joga com essas porra. Eu preciso de cura. É um time miserável, velho. Que time ruim, cara. Os caras não tem funcionamento, velho. Os caras não tem noção, velho. Os caras não tem noção, cara. Que putaria é essa, velho? Os caras é muito ruim, velho. Os caras não tem noção de jogo não, velho. Olha esse filho da puta, morreu já. Esse corno, morreu já esse corno, morreu. Morreu esse corno. Não adianta nem ir lá essa porra, mais. Mano, o bando de palhaço. Vocês são um lixo. E sem ult. É isso cara, é lixo. É isso cara, é lixo. Você está energizado Vá para o combate Faltam 30 segundos Rodada 3 Concluída Ponto acesso 2 a 4 Mudando de lado Selecione o seu herói Eu sou um apocalipse de um homem só O ataque começa em 30 segundos Dá até vergonha jogar com esses lixos Mas fazer o que né Sou obrigado Gente burra assim tem que se sofrer mesmo Tem que se fuder Se 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 fuder Gente burra não merece ser criada Gente burra merece ser matada Gente burra é uma desgraça Pense que gente burra não é Gente burra Gente burra Gente burra Gente burra Gente burra que não enche o life Gente burra que só sabe Atrapalhar Isso é burra Isso é um burro de verdade Isso é um burro de verdade Isso é um burro de verdade Pior que eu nem tenho o nem o que fazer Pior é que eu nem tenho o que fazer Pior que eu não tenho nem o que fazer Precisa Possa Vem A Total Total O que é isso? Objetivo A, Capra. Comece o ataque ao Objetivo B. Objetivo A, Capra. Comece o ataque ao Objetivo B. Aí vai voltar todo mundo. Vai voltar todo mundo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os caras são muito ruins. Por que não me curaram, velho? Eu sou o único cara que mata de verdade, velho. Vocês são umas piadas. Eu tô 35 barra 10. Me cura, porra. Pelo amor de Deus, vocês são umas piadas, velho. Vocês são umas piadas, cara. Eu de Roadhog eu mato mais do que vocês de tudinho. Faltam uns 60 segundos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Animal de rei, hein? Meu Deus. Meu Deus do céu. Valeu, muito de animal, velho. Eu dormi e o cara não me protegeu. Até falo se dá pra ganhar, mas vamo lá. Vamo lá, vamo bloquear esse, vamo bloquear esse porque eu trabalho só na base do bloco, vamo bloquear, vamo ver aqui, cadê aquele overshot, vou bloquear também que é lixo, o mono está fazendo merda, mas ele jogou bem, como era o nome desse cara que tava aqui? Eu não lembro, vim, eu ganhei 20 pontos, agora eu devo ter perdido 30, quer ver, perdi mais ou menos uns 20 mesmo, vamo bloquear logo né, senão vai que dá merda, não tem muito o que fazer não. Tá, como é que é o nome daquele cara velho? Deixa eu olhar na live aqui, ah, o pior é que não tem mais, a live não tá tão atrasada. era um cara que jogava de Roadhog e eu tenho que, eu tenho que criar o hábito velho, toda vez é isso velho, toda vez eu esqueço. eu tenho que criar o hábito de limpar, senão vai dar em merda sempre. Meu Deus do céu, como é que os caras podem ser tão ruim assim velho? eu não tenho noção de estratégia, tipo, os caras vindo, em vez dos caras se agrupar pra pegar ele num canto que ele tem desvantagem, deixa eles tomar os cantos que ele tem vantagem. Vê que bando de animal velho, que bando de animal velho. Olha o outro, gramesh caralho, melhor do que o Subzero. LOL Sejam bem vindos que estão chegando agora aí, compartilha live aí pra cá se vocês começarem pra gostar dela. Se a música estiver muito alta, por favor, avise nos comentários. Pois eu não escuto a música, eu não escuto a música, é só vocês. É bom porque o vídeo original eu vou postar sem a música, tá ligado? Eu crio duas versões, um da live stream, que é pra vocês escutarem a musiquinha e passar o tempo. E um, eu sem música. 1 em 40 da manhã. Dá tempo de jogar pelo menos mais 8. Cada batalha 40 minutos. Pois é galera, o que vocês estão achando do meu ritmo de jogo? Tipo, eu tô ruim? Tô fazendo cagada? Aí, começou. Com sorte eu pego o time decente. Viajando para Eichenwald. Eichenwald. Dezinho. Natsu Ghost. Negofista. Negofista. Vamos fazer um triple tank da zoeira aqui. Bora ou não bora? Dezinho, tu joga de que, Dezinho? Eu me lembro que tu joga de Marquinhos. Tu joga de luz. Tu tem 7 horas de luz. Por favor, pega a luz. Eita, os cara é foda. Foda, né? Mas bora. Se começar a nubar, eu vou pegar meu Roadhog. A destruição causada pelos ônibus aqui me lembra de casa. Os adversários atacarão em 30 segundos. Chega de esperar! Bora pra luta! Vamos coletar dados importantes nessa missão! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Você é? O que 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 é? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O que é? 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 E aí? O que é? 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 O? 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 Aplausos Minha habilidade suprema da Vichelma! Acupense! Minha habilidade suprema está clave e pronta! A carga está se aproximando do destino! Vamos! Já! Sinta o pé no martelo! Sinta o pé no martelo! Vem! 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 Tempo extra! De novo! De novo! Verdade 1, concluída! Ponto ação! Zero a três! Mudando de lado! Selecione o seu herói! Tchau! 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 Tchau!